É, minha gente, a Andressa Uraque recebe duras críticas aí da nossa queridíssima Sônia Abrão. Eu posso falar antemão pra vocês, porque eu já ouvi o vídeo da Sônia, o que ela falou. Está saindo em todos os jornais e sites de notícias, essa fala da Sônia Abrão. E ela falou muito bem, por mais que ela está sendo criticada nas redes sociais, a Sônia deixa muito bem claro que a Andressa Uraque, ela precisa de um tratamento psiquiátrico urgente. Vocês concordam que a Andressa precisa de um tratamento psiquiátrico urgente? A gente sabendo de todas as patologias que a Andressa tem psiquiátrica, ela precisa voltar ou não para a ala psiquiátrica? Eu vou dar a minha opinião. O que falta na Andressa é vergonha, é caráter. É isso que falta na Andressa, porque eu já tive contatos com várias pessoas que estão na ala psiquiátrica e que não fazem tamanha besteira. Outros também fazem pior que a Andressa. O que a Andressa faz? Então, a Andressa é uma mulher que ela sempre gostou de estar na mídia, pela pior ou melhor notícia. E hoje eu saio em defesa da Sônia Abraão, porque o que ela falou não é nada demais. Olha só, abre aspas, eu acho que ela precisa de tratamento psicológico. Gente, essa história de dividir a língua em duas, fazer essa intervenção cirúrgica na língua, é uma coisa absurda. Essas imagens são horríveis. Depois, tem uma pior ainda por conta da língua, porque foi cortada ao meio, está inchada. E aí, ela começou a babar muito. Não deveria permitir esse tipo de cirurgia, a não ser se fosse em caso de doença ou necessidade. Não fazer por vaidade ou por outros motivos, porque ela diz que é melhor para a sua vida sexual, para tapassar aquelas duas partes que foram cortadas no corpo do homem, que disse que os homens têm mais prazer. E ela está na terra para dar prazer para os homens. Gente, tem algum parafuso solto aí, não é possível que ela faça isso com o próprio corpo. E além da querida Sônia ter essa atitude, desagradou completamente os fanáticos da Andressa, e que está super a atacar a Sônia Abrão. Eu amei a fala da Sônia. Ela não foi invasiva, ela não foi ridícula no que ela falou. Ela simplesmente foi clara. Quando fala parafuso solto, ela está louca. Mas isso não é loucura, Sônia. Isso é vaidade sexual e também monetário. Isso não é loucura da Andressa. Eu estive falando com um médico cirurgião plástico e mostrei as imagens da Andressa. Ele disse que, primeiro, os médicos são proibidos fazer esse tipo de cirurgia. Isso é antiético. Está mesmo no código de ética dos médicos que não podem fazer isso. Não podem. Eles são proibidos. E que, eventualmente, quem fez esse tipo de procedimento nesta mulher não foi um médico. Foi um sapateiro, foi um serralheiro, menos um médico. Porque o médico, ele assina o código de ética. E o código de ética tem lá várias coisas que não podem ser feitas no corpo humano. A Andressa, ela era uma mulher linda. Ela, olha aqui, a Andressa tinha uma imagem linda, uma imagem angelical. Sim, depois de vários tratamentos, porque não era uma mulher bonita. Mas o dinheiro transformou-a. E ela pegou esse dinheiro para poder auto-se destruir. Ele destruiu a vida do filho, está se destruindo, é capaz de ter passado por outras vidas e destruiu. Agora também quer, a todo custo, pegar o filho mais novo. Com certeza vai acabar fazendo atrocidade na vida daquela criança. E ainda continua na luta aí para querer o Leão. Então, oxalá que ela não consiga. Que Deus proteja aquela criança com todo o mal que aquele pai. Ele não é diferente da Andressa, mas eu acredito que ele ainda é um pouco melhor do que a Andressa Auraque. E a gente tem visto aí a criação dessa criança. Eu não vou dizer que é das melhores porque eu não conheço. Mas o que mostra na internet, minimamente bem, muito bem cuidado pela mãe dele. Atenção, porque não é o Tiago que cria. Mas basta ter aquela, a persona de pai presente na vida do Leão já é muito bom. E a avó acabou sendo mãe. Também tem aí o apoio da mãe da Andressa. O menino de vez em quando está com ela, dorme com ela. E vão se revezando para poder também descansar a mãe do Tiago. Que Deus proteja o Leão. Que Deus proteja o Leão. Daqui a uns dias ele vai ter querer. Ele pode dizer, eu quero ficar com a minha mãe, eu não quero ficar com a minha mãe. E logo se vê aí o futuro que dará ao pequeno Leão. E que Deus dê juízo para Andressa Auraque, que era uma menina tão bonita. E essa menina, ela está a se desconfigurar de todas as maneiras. Fico por aqui. Deixe o seu like e compartilha. Um beijo para todos os meus girassóis. Era para eu ter feito a live com vocês. Só que ainda não estou muito bem da voz. E eu quero voltar a fazer live com a minha voz potente. Para a gente dar gargalhada. E eu esforçar menos. Então, quanto menos eu esforçar a minha voz, mais repouso para ela. Mais rápido a gente volta aqui com as lives. Mas eu não esqueci de vocês, amores da minha vida. Um beijinho e um cheiro no vosso coração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E eu vou deixar o seu like. E eu vou deixar o seu like. Obrigado.